Se você gosta de cocada, você vai amar essa receita. Para essa receita, rale aproximadamente 400 gramas de coco fresco. Misture bem até que o açúcar se dissolva por completo. Ligue o fogo e não mexa mais a calda. Quando a calda chegar nesse ponto, acrescente o coco ralado e misture bem. Agora, adicione 1 quarto de xícara de leite condensado e continue mexendo. Assim que a água secar e chegar nesse ponto, você já pode retirar a panela do fogo. Com o auxílio de duas colheres, vá adicionando a cocada sobre a forma, dessa maneira. E se você, assim como eu, ama receitas de cocada, deixe aqui nos comentários. Eu amo cocada! Essa cocada fica deliciosa e com uma textura incrível. Faça aí na sua casa, eu tenho certeza que você e sua família vão adorar! Faça aí na sua casa, eu tenho certeza que você vai adorar! Faça aí na sua casa, eu tenho certeza que você vai adorar! Legenda Adriana Zanotto